Foste embora de corpo quente Com o teu olhar ausente ardente Entro no luz do escuro E abraço o seu calor Onde eu toco, canto, grito sem pudor Salto e caio sem dor Corro para ribeiras e montes Onde nós aos montes aguardamos para ver O teu olhar nascente Onde eu toco, canto, grito sem pudor Salto e caio sem dor Corro para ribeiras e montes Só para poder viver Música Voste embora de corpo quente Embora por momentos mas Deixas-me sonhar O teu olhar ausente ardente Entro no luz do escuro E abraço o seu calor Onde eu toco, canto, grito sem pudor Salto e caio sem pudor Corro para ribeiras e montes Onde nós aos montes aguardamos para ver O teu olhar nascente Onde eu toco, canto, grito sem pudor Salto e caio sem dor Corro para ribeiras e montes Só para poder viver Só para poder viver Quando eu toco, canto, grito sem pudor Salto e caio sem pudor Corro para ribeiras e montes Onde nós aos montes aguardamos para ver O teu olhar nascente Onde eu toco, canto, grito sem pudor Salto e caio sem dor Corro para ribeiras e montes Só para poder viver Só para poder viver E o que é lá? Onde eu toco, canto, grito sem dor Onde eu toco, canto, grito sem pudor C Yaqui Am Am